Oi, eu sou Lohane Alvim. Eu sou Adriano Dias. E eu, Fernando Ferreira. E nós da equipe de jornalismo desejamos a vocês um feliz 2020 com muitas realizações. Que seu 2020 seja de paz, de alegria, de fraternidade. Que o respeito da tolerância pode invadir os lugares brasileiros nesse novo ciclo que começa. E que no próximo ano todas as suas sonhas se realizem. E que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês. Tchauzinho! Tchau, tchau, gente! Boas festas! Boas festas!